Olá viva aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, espero que vocês gostem de ouvir, vou trazer-vos aqui um jogo Vou trazer-vos aqui um jogo Mini Ninjas Grátis, eu não vou entrar na minha conta, vamos fazer aqui outra nova Vamos fazer aqui um Milo Usando-me, vou colocar Eu não sei se você tem uma palavra Password Password Contra Portugal Hummm Hummm Mata-tencimento vamos inventar-me qualquer aqui É só o título de exemplo É só o título de exemplo para vocês verem como se faz Pronto Vocês Chego aqui fazendo o costume Meto o email Password Hummm País Eu posso dar nascimento Assinar as suas 3 caixas Dizer que não sou um robô Ou não Hummm Hummm Tem que fazer história Muito legal É boy É mole E agora prontos já passamos aqui, estão a ver aqui que eu nos fiz, pronto eu já tenho um jogo mas eu estou a criar uma conta nova para vocês verem como é que se faz, eu escrevi aqui mini ninjas, mini jingas, então eu estou aqui, estou a ver, mini ninjas, pois eu vou te produzir para ser, pronto, a damos tocar aqui, agora escrevi check out, ok, check out, hum hum, agora aqui escrevi, mini ninjas, submit, estão a ver, zero, zero, pois vocês assim continuam, pronto, pois aqui preenchem o vosso nome, como vocês quiserem, convém ser dados verdadeiros não é? 6, 3, espera lá nada só, é falso, isso é falso pessoal, mas vocês metam o verdadeiro, eu não Um tipo de pijama no outro Vamos ser a Rua do Gacho Sempre para acelerar Código Pode ser este Exatamente City pode ser Lisboa Porto Portugal Continua Vamos, estou vendo Continuito free Precisar a ordem Agora vamos esperar um bocadinho Que chega chave Depois é só agarrar na chave E por mais tempo É a coisa mais fácil do mundo Bem, espero que tenham gostado Mas eu volto já Para terminar, eu volto já Agora vamos que vamos Aqui à espera Vamos aqui agora Em My Ordens Deixa eu carregar E depois É aqui neste botãozinho Unlocked Atifiquei Se inscrevam aqui E vai aparecer a chave E vai aparecer a chave Espera Espera para aí uns 5 minutos Vocês carregam aqui E vai aparecer aqui a chave Uma chavezinha para a Steam Depois vocês é só abrirem a Steam E colarem lá o código A DM Acho que é lá Acho que é no fundo Do lado esquerdo Está lá a DM Andamos o jogo para o Steam Por código E vocês acedem lá o link E depois metem lá um quadradinho E vocês é só meterem a chave E ficam com o jogo lá no Steam Estas vezes demora muito pouco Vão ao fim de esperarem um bocadinho Chegam aqui e metem Unlocked Ativação OK E depois aqui ao lado das instruções Está Unlocked Ativação OK Põe aqui E tem a ativação aqui em baixo Vocês não estão a ver que eu vou tapar Mas Está aqui o código de ativação Este código já dá para Vocês copiam o código Não é? Copiar não é? Abrem a Steam E metem lá Pronto como eu estava a dizer Vocês abrem a vossa Steam Vão aqui a DMG Carregam no mais Ativo produto no Steam Vão aqui Carregam o next I agree Copiam Aqui past E fazem Não vou fazer porque quando já tenho o jogo não é? Pronto eu já tenho o jogo Já não vou apostar Só que te digo que o jogo Está aqui Estes são os jogos todos que eu tenho free Jogos todos que eu consegui alguns comprei Outros Outros são os jogos que eu tenho Pronto espero que tenham gostado do vídeo Uma dica para um jogo Para um jogo Grátis Mini Mini Ninjas Mini Ninjas Fui Fuii 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 Fuii